Porque olharam a bancada do PL, tinha 99, é a maior bancada. Agora ali, pelo menos 30, 40 da bancada do PL, não é exatamente bolsonarista, é o Centrão, é a turma do Valdemar Costa Neto, é a turma que, estando o governo, quer estar próximo também do governo. Vou dar bom dia aqui para o Guilherme, tudo bem, deputado? Tudo bom aí. Guilherme, diz uma coisa, você está falando agora há pouco dessa incapacidade do Ricardo Nunes de dialogar, ele parece ser um sujeito que realmente não está muito afeito a esse convívio democrático e a ouvir o outro lado. Eu quero te fazer uma pergunta relacionada a isso, mas falando de Brasília. Você chegou lá na Câmara agora, iniciou teu mandato, então já pegou aí os primeiros momentos dessa legislatura, e a gente está vendo que na Câmara, o que nós acompanhamos aqui desde a posse para cá dos deputados e dos senadores? Tem gente que nem aquele Nicolas Ferreira, dizendo que vai ter guerra, que vai ter inferno, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Tem General Pazuello dizendo que o grupo dele é grupo bom de porrada. Tem Ricardo Salles, sassaricando e querendo ali já presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Tudo isso, enfim, tem um umbral instalado ali, e você está chegando lá agora. Eu queria saber de ti qual é o ambiente que você encontrou lá, e como tem sido aí a articulação da esquerda do nosso campo, para que possa tomar frente a isso. Porque esses caras, na verdade, nos últimos quatro anos, eles tomaram conta daquele espaço ali, e parece que aquele púlpito, aquilo pertence a eles, eles têm o direito de chegar ali e falar o que eles bem entendem. Não é bem assim que a coisa funciona. Como é que está o ambiente lá? O que você espera desse embate? E como reagir a essa onda super ultra-reacionária que tomou aí o Parlamento Brasileiro nos últimos quatro anos e que não deve continuar agora nessa nova legislatura? O Guilherme. Henrique, a Câmara é um espaço difícil. O pessoal diz que é a expressão fiel da sociedade. Não é a expressão fiel da sociedade. Eu diria que é uma expressão piorada da sociedade. porque ela está mediada por todos os caminhos de eleição que muitas vezes envolvem grana, envolvem clientelismo, envolveu na última legislatura orçamento secreto, que foi decisivo para que muitas figuras ali se reelegessem. É um espaço em que a correlação de forças não é favorável para o campo de esquerda. Se a gente for botar na ponta do lápis, nós temos ali de esquerda a centro-esquerda 125, 130 deputados no máximo, de 513. Mas, por outro lado, e aí eu acho que também teve uma análise muito apressada de parte da imprensa, da opinião pública, logo depois das eleições, que foi dizer que o bolsonarismo foi vitorioso, porque olharam a bancada do PL, tinha 99, é a maior bancada. Agora ali, pelo menos 30, 40 da bancada do PL não é exatamente bolsonarista, é o Centrão, é a turma do Valdemar Costa Neto, é a turma que, estando o governo, quer estar próximo também do governo. Então, você tem ali uns 40, 50 bolsonaristas que fazem barulho, mas também não vão conseguir pautar os temas de votação na Câmara. vão fazer ali uma oposição performática. O Nicolas Ferreira fica fazendo lacração para a rede social dele e usa a tribuna para isso. Então, é isso que eles vão fazer. É lógico que também nós não podemos deixar essa turma dar o tom dos discursos na tribuna. E já nessas duas semanas iniciais, eles iam, a gente pegava a tribuna do outro lado e já fazia o contraponto para não acharem que ali eles estão à vontade em casa para proferir fascismo. Teve um cara lá, coronel não sei o que, lá de Rondônia, que chegou lá na tribuna da Câmara e disse que os Yanomamis eram venezuelanos, aquela fake news que correu. Nós fomos para cima dele. Nós não podemos naturalizar, deixar que eles se sintam à vontade para fazer todo tipo de atrocidade lá. O Salles não vai ser o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Não tem hipótese disso acontecer. Agora, qual que eu acho que é o grande desafio, Henrique? Para além de fazer um enfrentamento aos bolsonaristas, é a gente assegurar uma maioria, e aí vai ter que dialogar com outros setores para além da centro-esquerda, que só tem, junto com a esquerda, 125, 130, uma maioria para as nossas faltas. O Lula buscou trazer o MDB, o PSD e o União Brasil, que inclusive estão com ministérios no governo. Mas esses partidos ainda não estão inteiramente coesionados com a base do governo. Estão participando das reuniões de base, de lideranças, mas não necessariamente a gente conta com os votos deles para as pautas essenciais. Isso precisa ser ajustado, porque estão lá. O União Brasil tem três ministros, por exemplo. E quando a gente chegou lá com o requerimento para chamar o presidente do Banco Central, o Campos Neto, não era para demitir o cara, não era para acabar com a autonomia do Banco Central, que a gente sabe que essas pautas, a centro-direita, a direita liberal, não vai vir conosco. Mas era para chamar o cara para se explicar, essa turma já rateou, já deu um pouco para trás. Então, acho que nós vamos ter esse desafio de ampliar a base, agora no tema da reforma tributária, do novo marco fiscal. Esse, eu acho que é a grande questão. Você vai falando da composição e da construção da governabilidade lá em Brasília, falo lá em Brasília, porque eu estou aqui em Brasília, mas você em São Paulo, e eu já fico pensando, bom, e a governabilidade na prefeitura de São Paulo? Já fico pensando nesse jogo de montar a maioria na Câmara de Vereadores. Mas nós vamos falar de São Paulo de novo daqui a pouquinho. Ainda falando de Brasília, houve uma indicação importante feita pelo seu movimento, importante dizer, Guilherme Goulos surge para a política a partir do movimento dos trabalhadores sem teto, para tratar exatamente do tema da moradia. Essa figura bonita que vocês estão vendo aí, o Guilherme Pereira, que é uma das lideranças da MTST, agora é o secretário de periferias do Ministério da Cidade. e o Minha Casa Minha Vida é prioridade das prioridades do governo Lula, acho que uma das questões fundamentais desse início de governo é exatamente a retomada do Minha Casa Minha Vida, ou a retomada, inclusive, da faixa 1, que é a faixa dos mais pobres que tinham sido deletadas, simplesmente, pelo governo Bolsonaro. Qual é a importância da presença do Guilherme Pereira no governo Lula? Como é que o MTST, agora falando menos como parlamentar e mais como MTST, ver o diálogo com o governo e a retomada do Minha Casa Minha Vida? Mauro, começando pela situação do MTST, nós passamos os últimos seis anos, enquanto movimento social, brigando para ter um mínimo, brigando para ter um programa que desse financiamento e subsídio para as pessoas terem suas casas. Bolsonaro acabou com o Minha Casa Minha Vida, botou o Casa Verde e Amarela aqui, vale dizer, não é um programa social de habitação, Casa Verde e Amarela era uma linha de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário para pessoas que já tinham um piso de renda determinado. Por isso, nós ficamos quatro anos sem política habitacional, e se contar o Temer, seis anos com uma política habitacional quase zerada. Então, para o movimento foi muito duro, foi quase que atravessar um deserto, não só para o MTST, para todos os movimentos, associações que lutam por moradia popular no país. E agora, quer dizer, o Lula sumiu, faz 45 dias, já anunciou a retomada, já fez a MP do Minha Casa Minha Vida, isso é muito bem-vindo. É lógico que os movimentos querem participar também dessa discussão, e ajudar a aprimorar, aperfeiçoar o programa Minha Casa Minha Vida, até porque, na sua primeira experiência, isso o próprio presidente Lula reconheceu, e tem reconhecido em público, quando ele diz, por exemplo, que tem que ter varanda, isso ele tirou de um conjunto nosso, que ele foi visitar lá em Santo André, e outro de Itabuão, que foram os primeiros do Brasil, da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com varanda e com elevador, porque foi feito pela entidade, quer dizer, o movimento social, os futuros moradores organizados coordenaram a obra, fizeram a obra, e o Lula foi, visitou esses conjuntos junto com a gente, e tem a oportunidade de valorizar isso. Então, acho que o movimento vai ser ouvido, vai participar, e ter o Guilherme Simões na Secretaria de Periferias também é uma expressão disso, foi uma indicação do nosso campo político e social, e é um companheiro que é morador do Grajaú, homem negro, nascido e crescido na periferia do extremo sul de São Paulo, e assumiu uma secretaria nova que nós propusemos no grupo de trabalho durante a transição de governo, que vai ter o papel de fazer urbanização de favela, enfrentamento a riscos, reduzir áreas de risco, fazer obras de drenagem, que a gente sabe que é um drama nas periferias brasileiras, e ao mesmo tempo fazer parcerias com entidades periféricas, valorizar, porque a periferia já produz muita coisa, Mauro, a periferia não é só negação, a periferia não é só privação, não é só falta de, a periferia também é potência, realizações, são coletivos que estão fazendo projetos incríveis, trabalhos e iniciativas de economia solidária, de cooperativismo, de cultura, de combate à fome, ali nos bairros, e que muitas vezes não tem o mínimo estímulo, não são invisibilizados. Então, a Secretaria Nacional de Periferias também vai ter esse papel, e o Simões, acho que é a melhor pessoa para assumir isso, porque é alguém que vive isso na pele, não conhece de ler, de ouvir falar, conhece a periferia, porque é o morador dela. Faz tempo que passou a bossa nova, talvez tenha sido o último movimento cultural, de fato expressivo das camadas médias do Brasil. Faz muito tempo que o que tem de cultura nesse país nasce nas periferias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto